Música Salve, salve rapaziada, beleza, beleza Mais um videozão do Anantia 23, todos conectados mano É só grau hein Ah moleque, você viu Eu só grau papai, nós tá prendendo mano, nós tá prendendo na verdade né mano Essa motoca aí mano, era minha pai É, eu faço o Zuno mano Puxei a maior de vez, tipo assim, o grau mano, o grau mesmo, a gente tem que puxar ele E ele já vim, e ele desde o começo já subiu com o pezão no freio, tá ligado mano É, é desse jeito, olha o bequinho aqui Vou mandar um grauzão aqui mano Mas tem que ser que ligar com o pé no freio mano É o grau papai É o grau que fala titio Olha aí, mas filhozão Será que dá pra não aumentar um grau? Dá não mano, tem muito movimento Vai gostar aqui mesmo mano? É? Vai gostar aqui? Vou dar um giro, vou dar um giro, eu paro aqui, vou dar um giro ali então Esses bichos é meio doido mano Esperar eles Caraca mano, eu meti um grau ali velho Cê tá doido Fiquei com medo, viu mano Tem que aprender mano, o grau velho Cê tá doido Brinca não tio Cola na grade que é nóis Cala na grade que é nóis Ah mano, o cara mandou o grau O cara mandou o da grau Bom entrar ali Ah papai, vem que é nois Esperar um mano Olha o Tito Zona Voltamos mano, olha aí Peguei a motoca aqui Minha antiga moto Top tá mano E olha lá E o Gabriel tá na fez Olha lá Nós troca hein Nós troca hein Manda um salve, manda um salve Manda um salve Manda um salve aí Manda um salve Vamos entrar ali Vamos entrar ali E aí, curtiu? A bicha chama atenção mano E aí, chama atenção Olha pro lado Olha pro lado Você vê todo mundo já olhando Olha lá Dá um corte Dá um corte Aí mano Chama atenção pra caralho Você tá é doido Bora E aí Como é que tá? Eu falei vou cantar os caras lá mano Hoje apareci aqui Só de boa Cadê, cadê Cadê a motoca? Olha lá Agora é só Dando um rolezinho mesmo Tá acabando mano Aí ó Beleza meu brother? De boa É, dando um rolezinho aqui Era minha Foi essa Aí passei pra ele ali ó Meu cunhado Vou botar ali Vou encostar aí Vou encostar aí Vou encostar aí De chave, mano De chave, de bicho De L É tudo nosso Valeu família Daí a pouco a gente volta aí Todo mundo desconectado Os homens tá ali mano Caralho tio Mano Tô no rolezinho mano Isso é o rolezinho chave mesmo Você tá é doido Tô no rolezinho aqui papai Aquele rolezinho chave Tá ligado? Tô mostrando aqui o fluxo mano O fluxo O fluxo papai O fluxo O fluxo em Jerusalém mano Só pra vocês terem ideia aí Os caras estavam aqui Mas cadê galera? Aí ó Cadê os caras? Tá gravando Beleza meu brother Foi embora? Pô eu me passando lá Mas eu achei que eles rudiaram Que passaram aqui Eu vou botar ali Que o meu brother tá ali Daqui a pouco eu venho pra cá Beleza? Vou jogar o vídeo Tá bom Tá bom Você tem meu número? Não O G Sales Isso Pronto Já é meu brother Valeu Você tá re doido Mano Não faz isso não Véi Não faz isso não Não faz isso não haha 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 olha o Gabriel e minha irmã ah Bora 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 a rosa rosa a rosa 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 b